Mano, Mbappé fez um golaço com a camisa do Real Madrid, que você confere tudo no vídeo de hoje. Só não esquece de encher esse vídeo de like. Aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Mbappé finalmente começa a desencantar com a camisa do Real Madrid. O cara criou uma jogada que acabou com um golaço do francês pelo campeonato espanhol. Mas antes disso, o Vinha Jr. fez uma jogadaça para o Lucas Vazquez abrir o placar contra o Alavés com um minuto de jogo. Saca só como foi esse gol relâmpago do Real Madrid. Ai, ai! O Egício Mbappé iniciou uma jogada com um passe de letra e finalizou entortando o zagueiro e fazendo um belo gol. Dá só uma olhada no lance. Diz aí nos comentários se o Mbappé vai jogar muito pelo Real Madrid. Vamos, Nbappé! Vem! 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 Aplausos Mas e aí? O Real Mbappé está começando a aparecer? Diz aí nos comentários se o cara vai jogar muito. Aproveita e enche esse vídeo de like, se inscreve para não perder nenhuma novidade e para conteúdos exclusivos de futebol, vire um membro do canal.